Música Mesmo diante de todo o empenho da ciência em desvendar as características e mutações do novo coronavírus, muito ainda se estuda sobre a doença que tem matado milhões mundo afora. Embora o contágio tenha sido em massa, a maioria dos infectados se recupera. Só que o problema é que muitos também sofrem com as sequelas que o covid-19 deixa. Um estudo realizado pelo periódico médico JAMA Network aponta que 30% dos pacientes que contraíram o vírus tinham sintomas relacionados, mesmo nove meses depois. Muitos casos envolvem problemas respiratórios, motores e até fadiga, dificuldade de fala, falta de olfato e paladar. Preocupado com essas pessoas, o deputado Vonney Weber pediu ao governo de Santa Catarina a instalação de um centro de referência após covid. O espaço tem como objetivo dar suporte aos pacientes que buscam retomar as atividades e a rotina após ter sido contaminado. Elas precisam, inclusive pessoas com baixa renda, com dificuldade financeira, elas precisam ter uma atenção pós-covid para fazer com que tenham acompanhamento médico, tenha todo um acompanhamento por um certo período para ir verificando o que mais ele causou, que ainda está escondido, porque dia após dia vai aparecendo uma complicação.